Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu gostaria de falar uma palavra muito importante. Essa palavra, essa mensagem fala sobre as sete palavras de Jesus na cruz. Quando Jesus estava no sofrimento. Quero dizer para os irmãos que a primeira palavra se encontra em Lucas 23, do 33 ao 34. Que é uma palavra, irmãos, de perdão. Quer dizer para os irmãos que quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. A crucificação de Jesus somente ocorreu, irmãos, por causa do nosso pecado. Se não fosse por nosso pecado, Jesus não teria que morrer na cruz. Ele nos lembra desse propósito. Ao perdoar aqueles que o crucificaram, primeiramente, irmãos, foram aqueles que cravaram os pregos em seu corpo. Foi também aqueles que o julgaram e condenaram injustamente. Mas nenhum de nós escapa da responsabilidade que o nosso pecado teve e tem na morte de Jesus. A primeira palavra de Jesus é a palavra de perdão. Então, uma das sete palavras que Jesus proferiu na cruz, a primeira foi uma palavra de perdão. A segunda palavra, irmãos, que nós vemos, se encontra no livro de Lucas 23, do 39 ao 43, que é uma palavra de salvação. Quer dizer, para os irmãos, que um dos malfeitores crucificados, ele blasfemava contra ele, dizendo, Não és tu, Cristo? Salva-te a mim mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo, Nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença. Quer dizer, para os irmãos, que nós, na verdade, com justiça, Porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus me respondeu, Em verdade te digo, Que hoje estarás comigo no paraíso. A segunda palavra de Jesus na cruz, irmãos, é a palavra de salvação. Embora estava agonizando na cruz, e podia deixar de atender a qualquer um, Ele se preocupou em assegurar um pecador ao seu lado, De que teria, sim, salvação para ele, Devido ao reconhecimento do pecado dele e da sua fé em Jesus. A segunda palavra de Jesus na cruz, é a palavra, então, irmãos, de salvação. Vamos para a terceira palavra de Jesus, Se encontra no livro de João, 19, 26 ao 27, Significa uma palavra de amor. Vendo Jesus sua mãe junto a ela, O discípulo amado disse, Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa, Porque Jesus não deixou a sua mãe para os cuidados dos próprios irmãos. Primeiro, os próprios irmãos e até a mãe não aceitaram a missão dele. Segundo, nenhum dos irmãos de Jesus o acompanhou até a cruz. Terceiro, Jesus deixou a mãe dele com os discípulos mais próximos, João. Jesus valorizava a família, mas a família verdadeira é a de Cristo. A terceira palavra na cruz é a palavra de amor, irmãos. Vemos que a quarta palavra se encontra no livro de Mateus, 27, 46. É uma palavra de angústia emocional. Quero dizer para os irmãos que por volta da hora nona, Clamou Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, yamassa bactane. O que quer dizer? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22. Jesus, apesar de ser filho de Deus, ele passou por tudo que um ser humano passa e do pior para ser nosso salvador, para que não duvidássemos de quanto ele participou fisicamente, emocionalmente e de todas as formas em nosso estado físico e mental. Temos dele aqui a palavra de angústia emocional, a quarta palavra. Vamos para a quinta palavra, irmãos, que se encontra no livro de João, 19, 28. Fala uma palavra de sofrimento físico. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse, Tenho sede. Salmo 22. E uma das maiores heresias de todos os tempos sempre foi a de que Jesus não morreu fisicamente. Existem várias teorias, mas todos dão no mesmo, de que Jesus não sofreu como ser humano na cruz. A quinta palavra de sofrimento físico nos lembra que ele sofreu sim e sentiu as mesmas carências físicas que nós sentimos. Vamos à sexta palavra. Se encontra no livro de João, 29, 30. É uma palavra de vitória. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado. Embora Jesus agonizou por pelo menos seis horas no processo de tortura, irmãos, chamada de crucificação, ele nunca esqueceu seu próximo. Ele nos lembra com essa palavra vitoriosa de que a sua missão foi cumprida. Ele aguentou até o fim. Agora temos a palavra de vitória. A sexta palavra. Vamos para a sétima palavra que se encontra no livro de Lucas, 23, 46, que é uma palavra de fé. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas alturas, entrego o meu espírito. E dito isso, irmão, isso inspirou. A morte física e o que espera o ser humano do outro lado da morte é uma das dúvidas que mais atormenta a alma do ser humano. Puderem enfrentar este momento com paz e convicção é sinal de grande fé. Quantos de nós hoje podemos dizer que estamos prontos a partir? Jesus sinalizou o tamanho da sua confiança no Pai ao terminar a sua vida aqui com a palavra de fé. Que essas palavras de Jesus e o seu significado eterno estejam sempre lembrados por todos que depositaram a sua fé em Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Apesar da nossa angústia emocional ou sofrimento físico, podemos encontrar conforto, esperança e convicção nas palavras de Jesus de perdão, salvação, amor, vitória, fé. Que até as últimas palavras de Jesus na cruz sejam sempre lembradas e guardadas por aqueles que nele crê. Como é grande o amor que Jesus tem por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia!